Música Salve, salve galera, pessoal do canal Dicas e Pescas Hoje eu vou dar uma dica para vocês aí, pessoal que está acostumado a pescar em rios E tem tido muitos problemas com o cabo de aço O aço onde a gente faz o líder ou o encastuado Por causa das piranhas E geralmente a gente tem o cabo de aço na nossa tralha de pesca Para fazer o chipose e tal E porventura acaba aquelas luvinhas E aí você acha, pô, agora não tenho como mais confeccionar Porque também meu esteiro eu deixei cair na água Não tem como eu dar aquela queimadinha e tal Mas eu vou explicar para vocês, vou fazer uma dica aqui para vocês A confecção de um nó chamado nó de oito É, o nó oito, né E onde você não vai precisar do esquerdo nem da luvinha Então acompanha a dica aí Bom galera, o material usado que você vai utilizar é para confeccionar esse nó, tá Para usar o seu cabo de aço na sua medida Referida na hora da pescaria Logicamente o anzol ou o snap onde você vai fazer o nó Uma tesoura para te auxiliar no pote E um alicate de bico para ajudar no nó Ok? É muito simples Vai pegar a ponta do cabo de aço, né Vai introduzir aqui, ó Um olhão Bonzol Ok? Certo? Vai chegar aqui, ó, paralelo Vai dar uma volta Tá? Deu a volta Deu a volta aqui assim, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó E passa Cruzando Cruzando aqui assim, tá Notem Vai ficar como se fosse um oito Tá? Ó E aí é só puxar Cuidado para não se ferir Tá? Vou até assim, ó Puxa Aí, dependendo da grossura do azol Você já pega o seu alicate aqui, ó Segura E puxa Ó Na medida, vocês podem ver que da força que eu estou fazendo aqui Ele já não escapa mais Né? Perfeito Tá? E esse é o tal do Nó de oito Aí, aqui com a tesoura você não corta muito rente não, tá? Você corta um pouquinho a mais Aqui assim, ó Dois, três milímetros Dois, três milímetros Porque se correr Não vai ter problema de escapar, tá? Se o peixe der aquela corrida Pegar um peixe muito grande Ele não vai escapar E tá confeccionado aí seu nó de oito Esse não escapa Tá? Legal, né gente? Fácil? Então faz o seguinte Aproveita Dá aquele like legal aí Pra ajudar o canal E ajudar outros pescadores aí Vendo isso aqui Compartilha Pro pessoal É... Começar A ver o canal aí Pro pessoal também começar Curtir as nossas dicas aí Ajudar outros pescadores, né? Que a intenção é sempre Ajudar outros pescadores Siga a gente no Instagram Baixa o nosso aplicativo Tá aparecendo por aí Tá? Dá uma curtida Nessa página no Facebook E dá uma olhadinha No nosso blog RivaldoVivas.blogspot.com.br Um abraço a todos E ótima pescaria Tchau, tchau Tchau, tchau